Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que está chegando para reforçar o clube do remo Estamos falando de Leonan, 26 anos de idade, que estava jogando pelo Santa Cruz E chega para ser mais um atleta azulino no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Um pouco do seu histórico na carreira, mapa completo de cruzamentos E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix Sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Leonan Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 26 anos de idade 1,74m Jogou toda a temporada passada Pelo Santa Cruz Vamos lá 12 jogos para o Leonan Em 2021 11 deles como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência 9 passos para a finalização 46 cruzamentos Com 24% De acerto Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso Se foi um número bom ou ruim Retomou a posse de bola em média 8,2 vezes a cada 90 minutos Isso é um número bem positivo No lateral Ganhou 61% dos duelos Das disputas De bola por cima Mais uma vez um número positivo Cometeu 22 faltas Tomou 2 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Leonan Na temporada passada Bem galera A gente olha Esse quadrinho não consegue constatar Que o Leonan estava fazendo Uma grande temporada em 2021 Atuando pelo Santa Cruz Foram poucas partidas Ao longo de toda a temporada Somente 12 jogos Titular em 11 Dessas 12 Dessas 12 partidas E não conseguiu sim Ajudar muito o Santa Cruz Quando esteve em campo Não marcou gols Não deu assistência O Santa Cruz foi rebaixado Da Série C para a Série D Do Campeonato Brasileiro Então definitivamente Ele não chega no auge Da sua forma técnica e física Para reforçar o clube do Remo Em 2022 Também ele nem vinha jogando Já nem estava mais no Santa Cruz Já estava em outra equipe Também não estava nem sendo relacionado Não estava nem entrando em campo Para jogar estava aqui no Rio de Janeiro E na Portuguesa Não vinha sendo aproveitado Tá bom? Cruzamentos Pessoal Fundamento muito importante Para o lateral O pessoal sempre pergunta Sempre demonstra muito interesse Nesse fundamento Nessa estatística Então chama na tela Para a gente entender um pouco melhor Para poder conversar Sobre os cruzamentos O nosso mapinha da FBTV O mapa de cruzamentos Do Leonan Quadro que você só vai ver Aqui na FBTV Tá bom pessoal? O divido A lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária E zona do meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos O Leonan fez De cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram finalização Pessoal 24% de acerto Parece que é um número ruim Mas é até um número positivo Tá dentro da média Do futebol brasileiro Normalmente o lateral aqui Fica entre 20 25% Você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 24% Tá bem dentro Da média De negativo Que a gente pode tirar Pouquíssimos cruzamentos Da linha de fundo Pessoal Menos de 10% Dos cruzamentos Aconteceram no fundo do campo Ele gosta muito de cruzar a bola Ali do bico da área E poucos desses cruzamentos Também geraram finalização Levaram algum tipo de perigo Ao gol do adversário Então por mais que A nível de estatística Ele tenha acertado Uma quantidade razoável De cruzamentos Poucos deles Levaram realmente perigo Ao gol do adversário Geraram uma finalização Então eu não consigo Chegar aqui pra vocês E dizer que ele foi muito bem Nesse fundamento Na temporada passada Tá bom? Temporada de 2021 Agora sim vimos tudo Sobre o jogador Constatamos que ele não entrou Muito em campo Mas e num passado recente Nas últimas temporadas Por quais clubes Jogou, conseguiu ser titular Participou um pouco mais de gols Deu assistência Como é que vinha sendo A sua carreira? Chamo na tela Pra gente ver Um pequeno histórico Na carreira pessoal Últimas quatro temporadas Deu Leonan Como atleta profissional Vamos lá Em 2017 Atuando pelo Galo Clube Atlético Mineiro Oito jogos Oito como titular Um gol marcado Nenhuma assistência Em 2018 Ele se transfere Para o Fortaleza Joga a Série B Do Campeonato Brasileiro E participa da Campanha do Acesso Com 24 jogos Nove Como titular Quatro gols marcados Três assistências Em 2019 Atua pelo Botafogo De Ribeirão Preto Onze jogos Sete como titular Nenhum gol marcado Duas assistências Vem a temporada 2020 Ele inicia o ano Pelo Havaí Depois se transfere Para o Santa Cruz 21 jogos 14 como titular Um gol marcado Cinco assistências A gente percebe que em 2020 Ele até conseguiu ter Uma participação razoável Para gols Para um lateral Cinco assistências Em 21 jogos É um número bem positivo Mas também não conseguiu Entrar muito em campo Em nenhuma das últimas Cinco temporadas O Leonan por exemplo Atingiu a marca de 25 jogos Ao longo de um ano Então a gente constata Que ele não vem tendo Grandes atuações Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação A chegada de Leonan Pra reforçar o clube do Remo Sinceramente galera Eu sei O Remo infelizmente Acabou sendo rebaixado Esse início de ano Tem o contexto do Campeonato Paraense Que não é um dos estaduais Mais ricos Do futebol brasileiro Depois vem Série C Do Brasileirão Os investimentos Não serão muito altos Esse ano é um pouco difícil Você atacar o mercado Com nomes 100% Positivos Mas o Leonan Pessoal acho que até Pra situação da Série C Não é um nome Que me agrada muito É um lateral que não vem jogando A gente acabou de ver Nesse último quadrinho Veio aqui pro Rio de Janeiro Pra jogar pela Portuguesa Nem sequer entrou em campo Aqui no Rio de Janeiro É um cara que foi rebaixado No ano passado Na Série C Atuando pelo Santa Cruz E dentro desse contexto técnico Fraquíssimo De uma das piores equipes Da história Do Santa Cruz Nem assim Ele conseguiu ter destaque Conseguiu ser um titular absoluto Então não vem de boas temporadas Não fez um bom 2021 Já jogando a Série C Do Campeonato Brasil Então sinceramente O pessoal classificou Uma aposta Talvez ser bem legal Com o jogador De uma apostona Aquela bem Tiro no escuro Mas uma aposta Que eu, Felipe Não faria Beleza? Dei a minha opinião Falei pra caramba Eu quero saber de você Torcedor do Leão Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dá a minha opinião Se você acompanhou Um atleta Nas últimas temporadas Torcedores do Fortaleza Do Santa Cruz Queria dar um feedback Pra gente Sobre o jogador Portas abertas Os comentários estão 100% liberados Pra todo mundo Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem o nosso link Tem o nosso cupom Tudo isso Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Da Jogo